A Polícia Federal deflagrou nessa quarta a operação Fake Tags. A ação investiga a venda de etiquetas para postagem de encomendas com contratos fraudulentos na plataforma Correio Fácil. Olha só a criatividade dessa gente. Um grupo criminoso que oferecia tarifas baixas para atrair negócios de venda pela internet, causando um prejuízo de quase 3 milhões de reais aos Correios. Esse grupo está sendo investigado. Segundo a Polícia Federal, entre os suspeitos, uma mulher de Ipatinga, no Vale do Aço, ela intermediava e promovia, segundo a Polícia, a venda das etiquetas para pessoas em diversos pontos do país. Os investigados responderão pelo crime de estelionato qualificado, considerando o Correio ser uma entidade de nível federal. A pena máxima pode ultrapassar 6 anos de reclusão, além de multa. Está aí. Fake Tags. Tags é etiqueta, né? Fake Tags, etiqueta falsa. Eu não aguento, não.